Olá pessoal, eu sou a Raíssa do canal Raíssa Games e hoje a gente está aqui no Toca Life World, galera, pra fazer um vídeo, gente, muito diferente, galera. Esse vídeo aqui é bem diferente, eu acho que vocês vão gostar, gente. E, gente, eu nunca pensei nisso antes, né, gente? Eu sei que vocês devem estar curiosos. Bom, gente, eu vou contar logo de uma vez, que vocês devem estar bem ansiosos. Bom, gente, eu pensei, por que não criar a minha família no Toca Life World, gente? Porque, gente, eu tinha criado uma família qualquer, né, só pra fazer vídeo pra você, fazer historinha. Mas agora, gente, eu vou fazer uma nova série do Toca Life World, vocês têm que esquecer tudo que aconteceu, gente. Esquece que eles viajaram, esquece que tinha irmãs gêmeas, esquece tudo, gente. Porque agora, gente, eu vou criar a minha família no Toca Life World, gente. E nesse vídeo, e assim, gente, tem muita coisa, assim, pra fazer nesse vídeo. Só que, gente, nesse vídeo aqui, eu só vou fazer a minha família no Criador de Personagens e vou arrumar a nossa mansão, gente. E na vida real não tem mansão, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não fica achando que eu tenho mansão, não, tá? Que eu não tenho mansão, gente. É claro que não vai ficar tão parecida, né, gente? Mas eu vou fazer. É claro que não vai parecer igual a nós, né, gente? A casa não vai parecer igual, né, gente? Mas eu vou fazer, gente. Vamos tentar que eu vou fazer. Eu vou fazer meu irmão do ar, pra quem não conhece, tá? Vou fazer meu pai e vou fazer minha mãe, gente. É quatro pessoas, no caso, cinco, né, juntando com a Mel, gente. E a Mel também vai estar aqui, tá bom, gente? Aqui, gente, eu vou reiniciar todo mundo aqui, gente. Gente, essa família aqui, ó, que tá tudo sujo, era a família da... Da Manu, gente. Eu ia fazer a série, só que... Não, gente, eu tive essa ideia agora e eu não vou fazer mais não. Gente, eu vou reessinar todos os personagens. Aqui, ó, essas gêmeas não vão mais existir, gente. Aí, eu vou tirar todo mundo aqui, gente. Gente, depois que eu coisar, eu volto. Prontinho, gente, prontinho. Olha, eu já terminei, ó, já tirei todo mundo. Agora eu tenho uns 30 personagens inteirinho. E é só quatro pessoas. Mas, gente, como é 30, depois eu vou fazer minha tia, minhas quatro tias. É quatro, eu acho que é quatro. Não, uma morreu, é três. É três, gente. Depois eu vou fazer minhas três tias, meus quatro primos. Meus, 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 meus... Meus mais não sei o quê, hein? Tá, gente, vamos começar com a minha mãe. Gente, eu vou deixar ali adulto, né? Porque é claro que minha mãe é adulta. Ai, meu Deus, gente. Mas, gente, ela é tão pequena que eu acho que ela podia ser desse tamanhinho. Tô brincando, gente. Ai, meu Deus, vai. Vamos pro cabelo. Gente, o cabelo da minha mãe, ela não é tão curto assim, né? Não, gente, pera aí. Deixa eu... Deixa eu... Eu vou deixar o cabelo por último. Deixa eu arrumar as coisas primeiro. Que é melhor pôr o olhinho. Mudar a sombrancelha, gente. Pra ficar já tudo certinho. E, gente, eu tenho cabelo preto, hein? Todo mundo da minha família tem o cabelo preto. Deixa eu achar uma cor preta aqui. Acho que é esse, gente. Pera aí. Travou o jogo aqui. Aí, voltou. Ai, gente, não sei. Acho que sim. Depende do cabelo, né, gente? Esse aqui é de professora, gente. Tá até um lápis na cabeça. O cabelo da minha mãe é mais ou menos curto, gente. Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Deixa eu achar. Mais ou menos desse... Não, mas não desse jeito. Mais ou menos desse tamanho, gente. Eu acho que eu vou deixar esse. Eu tô pensando em deixar esse ou esse daqui, galera. Olha. Cadê? Ei, meu pai, já passei. Ou esse aqui mesmo, gente. Mas o cabelo dela não é tão longo assim, não, gente. Então, eu vou deixar daquele lá mesmo. Porque ele é menos longo. E ela não tem o cabelo cacheado igual o meu, gente. Porque vocês sabem que eu tenho o cabelo cacheado. E a roupa dela, gente. Eu não sei que roupa eu posso pôr nela. Acho que é essa. Gente, as roupas não vão ser nada parecidas com as que a gente tem na vida real. Porque, gente, no toque tem um monte de roupa doida, mas bem bonita. Ah, não sei, gente. Que roupa eu posso pôr, né, mamãe? Não sei, galera. Eu acho que eu vou deixar aquela lá mesmo. 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 Chique, velho. Ai, gente. Eu sou meio doida aqui, né? Não, 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 não. Ah, vou deixar que tá por aqui, né? Vou deixar essa azul, não, gente. Essa azul já tem lá. Eu não sei, galera, que roupa eu ponho. Eu sou muito indecisa, gente. Vou ficar aqui meia hora. Tudo bom. Ai, gente, eu não sei que roupa eu ponho na minha mãe aqui. Meu Deus. Tante coisa. Tem muita roupa bonita, gente. Eu não sei qual que eu ponho. Ai, que mosquiteira chata, meu Deus. Essa. Ai, gente, não sei. Vai. Vai, vai escolher de uma vez. Não, eu escolhi aqui, ó. Nos vestidos. Aqui só tem roupa de... De, 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 de gente grande. Ai, de gente grande. Ai, meu pai. Ai, meu Deus. Gente. Essa? Tá, gente. Eu vou colocar aquela lá mesmo. Ah, vai essa. Vai, 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 vai. Gente, minha mãe não usa nada. Ela não usa óculos e nem usa nada de cabelo, né? É muito difícil ela usar tiara. Eu que gosto de usar tiara, gente. Agora eu vou criar meu pai, gente. Eu acho que eu tenho certeza que ele tá assistindo esse vídeo. Pai, se não ficar parecido, me desculpa, tá? Ai, meu Deus, gente. Ai, meu pai. Deixa eu arrumar o nariz. Porque o nariz do meu pai não é grande não, tá, gente? Ai, Senhor. Gente, eu vou fazer um tupete aqui, né? Porque... Ai, meu pai eterno, gente. Gente. Gente, meu nariz tá meio estranho. Esse. Ai, meu Deus do céu. Tamanho tupete. Esse? Não, 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 não. Deixa aquele lá mesmo. Ou será que eu deixo esse aqui, gente? Cadê? Não, não, não. Esse aqui eu vou pôr pro Eduardo. E eu pus aí o cabelo dele dessa cor, né, gente? Mas eu vou mudar. Eu vou pôr esse aqui mesmo. E vou pôr o dele preto, né? Porque... Nosso cabelo é preto. Deixa eu pintar essa sobrancelha dele. Nossa Senhora. Tá muito... Marronzada. Marronzada. Ai, Senhor. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Gente, as roupas não vão ser nada parecidas. Esse? Ai, misericórdia. Esse, 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 esse. Já tem lá no negócio. Já tem, gente. Mas vai ser esse. Nossa, acho que o cabelo do meu pai tá um pouquinho mais escuro que o da mamãe, né, gente? Da minha mãe, ele não tá escuro. Não tá, não é tão claro isso não, gente. Deixa eu pintar um pouquinho mais. Ai, é um... Ai, gente. Agora eu, eu mesma. Ai, meu Deus. Eu vou ser a mais linda da família, claro. Ai, misericórdia. Agora... Nossa, minha sobrancelha não é dessa cor não, meu pai. Ai, agora, gente. Já até sei que cabelo eu vou pôr em mim. Deixa eu já pintar aqui, ó. Meu cabelo também não é tão preto assim. Mais ou menos eu vou pintar do tão do cabelo da minha mãe. Nossa senhora. Ai, gente. Meu Deus. É esse aqui, ó, gente. Ai, que linda. Ai, parece muito comigo. Ai, eu sou muito linda. Meu cabelo tá chiado. Acho que mais assim, gente. Meu cabelinho é... Ai, que linda eu sou, meu Deus. Como eu sou bonita. Nunca vi uma pessoa tão mais bonita igual eu, gente. Nossa senhora, eu sou muito bonita. Ai, gente. Eu também não uso óculos nem nada. Até ficaria bonito, mas eu não uso. Não, não fica muito bonito, não. Eu vou pegar alguma coteara. Não, gente. Eu vou deixar meu cabelinho assim. Porque ele tá muito bonito. Agora eu vou fazer meu irmão, gente. Meu irmão também já é meio grande, né? Ele tem... 18? Não, 19. Ai, gente. Tô confundindo. E eu tenho 10. Eita, eu tô indo no cabelo de menina. Tô meio confusa, gente. E eu vou pôr aquele cabelo lá que eu mostrei, gente. Pra vocês. Gente, espero que vocês tenham... Gente, não tá quase nada parecido. Mas, gente. Eu tô fazendo o meu melhor aqui. Pra eu ficar bem parecido. Ai, gente. Eu esqueci, tipo, o meu olho. E eu vou mudar meu olho lá, né? Mas depois eu mudo de novo. Ai, meu Deus. O Eduardo assim. Ai, meu pai do céu, gente. Gente, cadê a boca normal, meu pai? Ai, aqui. Eu não acho, aí. Agora eu quero saber que roupa eu põe nele, gente. Misericórdia. Ai, gente. Ai, gente. Vou pôr essa. Pronto. Vou pôr aquela lá, gente. Peraí, gente. Eu vou pôr outra aqui que eu vi. Aqui. Que tá aqui, gente. Que eu quero mudar. Que é essa. Não, não é essa não, meu pai. É essa. Aê. Aí, gente. O que eu ia pôr no mim? Ah, meu olho. Vou mudar meu olho. Ai, agora sim, gente. Minha família tá montada. Minha mãe só não tá aparecendo muito. Tô brincando, gente. Mas eu sou a mais linda, é claro. Olha aqui, gente. Como eu sou bela. Ok, gente. Já fiz a minha família aqui, né? Vamos lá, gente. Pra história. E depois eu crio minhas três tias. E os meus tios. Todo mundo, tá, gente? Só que eu não vou mostrar, não. Que é muita pessoa, sabe? Então vamos sair, gente. Gente, eu adorei, gente. Essa ideia minha. Ficou muito legal, galera. Ficou muito legal, galera.